LINDINHO VOCÊ TA GRANDÃO QUANDO VAI SER O MULACAST COM O LIMINHA? Cara, vai ser... A gente vai tá vendo já, tá bom? É... Sexo com Liminha, né? Oh! Não é esse nome não! É a... Não, não! É que eu tô concentrado no jogo! Não é esse nome não!